Se você estiver em seu lar, tiver com mais alguma pessoa ao seu lado, dê a mão pra ela. Fiquem de mãos dadas e ouçam essa canção. Fiquem de mãos dadas e ouçam essa canção. É chegada a hora da separação do joio e do trigo. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Hoje já chegou o terceiro milênio. Hoje já chegou o terceiro milênio. Ame os seus semelhantes, esqueça de vez a vingança. Lembre a meiguice de antes, no seu tempo de criança. O terceiro milênio, este mundo, será mais chegado a verdade. O amor será puro e profundo. Escolhida será a humanidade. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. Dê aos seus filhos o abrigo. Trate-os com sabedoria. Faça do seu inimigo mais amigo a cada dia. Seja pro necessitado o pão, o remédio, o agasalho. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. Arrependa-se e peça perdão. Pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. م parelenda-se e peça perdão. Murmurem comigo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade Tal como Jesus a entendia Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições dos outros Perdão das ofensas O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça Pois amar o próximo é fazer-lhe tudo o bem que nos seja possível E que desejaríamos que nos fosse feito Tal o sentido destas palavras de Jesus Amai-vos uns aos outros como irmãos A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola Abrange todas as relações com os nossos semelhantes Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores Ela nos prescreve a indulgência Porque nós mesmos precisamos da indulgência Ela nos proíbe humilhar os desafortunados Ao contrário do que comumente fazemos Quando uma pessoa rica se apresenta Todas as atenções e deferências se voltam para ela Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição Maior deve ser o cuidado e não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação O homem verdadeiramente bom procure levar aos seus próprios olhos Aquele que lhe é inferior Diminuindo a distância que o separa Aами de até quem não Diminuindo a Barça